Eu sou a responsável. Foi? Então tá bom. Então vamos lá. De novo, só pra relembrar tudo, a gente vai ver nessa aula aqui como contar uma história e como explicar a ciência contando uma história. Como eu disse pra vocês, não vou chamar isso aqui de storytelling, porque storytelling envolve muito mais prática, envolve muito mais complexidade do que a gente tá falando aqui, e é um músculo que tem que ser trabalhado, exercido e por aí vai. Tenho até receio de falar pra vocês, isso é storytelling, e depois vocês entenderem que vocês já sabem aquilo, e que não precisam se informar mais quando é uma coisa que vem, de novo, da prática. Então o que a gente vai ver aqui hoje é como escolher uma boa história, como escolher um bom elemento, uma boa linguagem, pra poder explicar um conceito científico, tá? Contando histórias, mas contando histórias para explicar ciência. E a primeira coisa que eu quero deixar claro pra vocês é por que que pra explicar ciência a gente precisa contar uma história. Ou o que que você vai abrir mão na divulgação se você não escolher uma história pra contar aquilo. Então primeiro, o que que eu quero dizer com contar história? Eu já vou começar abrindo com esse conceito. Contar um caos pra vocês. Já vou começar contando uma história. Eu, no fim do ano passado, ganhei um panetone de uma marca popular lá em São Paulo, popular de lanchonetes e café e coisa assim. E eu não gosto de panetone, eu gosto de chocotone. Porque eu tenho bom senso. E aí, né? Eu sou do time certo, que é o time do chocotone. Não aceito uva passa numa coisa que eu vou comer. Eu acho uma hipocrisia tremenda se enfiar tanta gordura saturada num bolo desse e colocar uma uva passa pra alívio de consciência. E resolvi trocar esse panetone pelo chocotone, porque afinal eu tenho bom senso. Eu abri o pacote, que foi um presente. Quando eu vi que era o panetone, eu dei um pulo pra trás, me horrorizei. E levei esse pacote pra trocar na lanchonete. Cheguei lá, falei pra moça do caixa. Falei, olha, eu já abri a embalagem de fora, mas eu não abri a embalagem de dentro, é um panetone. E eu queria fazer a escolha certa. E pedi um chocotone pra vocês. E ela falou, olha, eu não posso trocar quando a embalagem de fora tá aberta. Falei, sério? Ela é sério, porque uma vez vieram... Eu não trabalhava aqui ainda, mas uma vez vieram aqui na loja pra trocar um panetone que tava aberto assim e a gente trocou. E quem levou o panetone que a gente tinha trocado depois passou mal. E aí a gente descobriu que tinham envenenado o panetone. Então a gente não troca panetone nunca mais. Aí eu fiz a mesma expressão de vocês. Nossa, quem envenena um panetone pra devolver o negócio? E sair com aquilo à toa. Aí depois que eu fui me ligar, ninguém trocou um panetone estragado, envenenado ali pra fazer aquilo. Provavelmente a gerente da loja, o gerente da loja, virou pras funcionárias, falou, as funcionárias, porque só quem me atendeu eram funcionárias lá, e falou, ó, a gente não pode trocar. E não deu certo, porque o pessoal continuou trocando. Aí contou uma história, falou, ó, porque da última vez que se trocaram aqui, envenenou e matou o povo. Pronto. Aí fica, porque a história, as pessoas passam adiante. Olha que bonita essa história. Ela é marcante, ela tem suspense, ela tem intriga. Você sai se perguntando, quem envenenou um panetone aqui, por quê? E ela fica, tanto que eu tô contando pra vocês a história. E ela já dá, qual é a atitude que tem que ser tomada no final. Não troque, embalagem aberta. Pronto. Mais fácil do que colocar um aviso, tipo aquele aviso, mige perto do sanitário, vocês frequentam banheiro feminino, vocês não viram isso, mas todo banheiro masculino tem um aviso, chega mais perto, não é tão grande quanto você pensa e mija no lugar certo. Mais do que esse aviso, essa história já conta tudo. Ela é memorável, ela é transmissível pros outros e ela dá, tanto a situação, quanto a atitude que você tem que tomar no lugar. E bem ou mal, é assim que a gente fez, com o que a gente tem que saber, desde sempre. Até a gente ter a escrita, histórias humanas, eram histórias orais, e a gente contava pras pessoas histórias que ensinam lições. A Bíblia é uma coletânea de histórias que eram contadas até então. E tem as lições morais que eles dão lá. Como qualquer outro livro sagrado. São histórias que a gente conta pra passarem um conceito e elas têm tudo, a situação, o problema, o que acontece, elementos que são chamativos naquilo e a atitude pra ser tomada depois. E é isso que a gente tem que trazer quando a gente vai falar de ciência. Falar de ciência sem contar uma história onde aquilo acontece é uma aula. E bem ou mal, vocês sabem disso, é uma aula que tá fadada a ser esquecida. Garanto que essa história do Panetone, vocês vão lembrar por um bom tempo. Eu lembro dela até hoje. Por causa disso, porque ela é uma história com conceito marcado. Então, quando você for fazer um vídeo de divulgação, lembra do Panetone. Fala, quem vai envenenar o Panetone? Não sei, mas eu vou contar uma história aqui também. E faz isso. Esse é o ponto dessa aula de hoje, tá? Como a gente escolhe uma história legal dessa, uma história que transmite um conceito, que passa alguma coisa que a gente quer e como que a gente incorpora isso pra fazer uma explicação. Pra começar, se você quer fazer uma história interessante, toda história interessante tem que passar por surpresa e mudança. A maioria das obras de ficção começam com uma mudança. O mundo era assim, de repente ele ficou assado e é aí que a gente entra na história. Quase todas elas. Por exemplo, um garoto normal que vivia com uma família normal, mas de repente aparece uma coruja com um convite pra ele entrar no metrô, pegar uma passagem e parar num mundo mágico. Não é? Essa é a história do Books of Magic, que é um quadrinho da década de 90 de um garoto de óculos redondo com uma marca na testa que era filho de um bruxo poderoso que foi chamado por uma coruja. Que por acaso é muito parecida com uma história do Harry Potter. Mas só é parecida. Segundo o Neil Gaiman, só é parecida. Porque ele moveu um processo, meio que desistiu do processo e falou, não, tá bom. Tá valendo. São histórias diferentes desses garotos. Tem também outra história. O mundo tá mudando e nesse mundo em mudança, anéis foram forjados pra controlar cada grupo. Mais uma pessoa esperta forjou um grande anel mestre que controla todo mundo. É a abertura do Senhor dos Anéis. Tava tudo bem até aqui, daqui pra frente a coisa mudou porque o Sauron acordou e o anel tá de volta. Em uma guerra civil, os rebeldes ganharam sua primeira batalha e descobriram planos. Alguém sabe adivinhar do que que é esse? Star Wars. Essa é a abertura de Star Wars. Estamos numa guerra civil, os rebeldes estão se lascando até agora, mas eles acabaram de ganhar a primeira batalha e descobriram os planos da Estrela da Morte que eles vão tentar destruir. É um mundo em guerra, em mudança, e agora a mudança é pro bem. E eles estão tentando resgatar isso. Mas pode ser a história de qualquer uma. E a obra mais premiada, mais conceituada, mais clássica de todas aqui, a Xuxa fazia o mundo colorido ficar feliz, mas alguém nos esgotos descobriu isso e não ficou satisfeito que é o Baixo Astral. A história do Xuxa contra o Baixo Astral. Filme clássico que eu garanto a todos vocês. Se não viram, perderam uma obra fantástica do cinema nacional, mas que também começa com isso. Um mundo legal, bonitinho, e de repente ele passou por uma grande mudança. Então se você quer abrir, e eu vou dar pra vocês uma formalização dessa estratégia depois, se você quer abrir um vídeo do jeito mais fácil ou mais simples de fazer pra falar de uma descoberta científica, você já pode começar com o antes e o depois dessa descoberta. Até aqui nós pensávamos isso. Descobrimos tal coisa, agora o mundo mudou. Por que ele mudou? Vem a explicação em seguida. Isso é mais ou menos o que a gente tenta fazer em todo artigo científico. Qual que é o formato do artigo científico? É um formato de história. Introdução, esse era o mundo até aqui. Métodos e resultados, essa é a grande mudança. Discussão, é assim que o mundo mudou, agora o Sauron chegou de vez. É a história de um artigo científico. Quando bem contada, nem todo artigo segue isso. Mas essa é a estrutura, essa é a estratégia que a gente tem pra falar inclusive em resultados científicos. A gente conta a história assim. Então se você quiser seguir o básico, começa com isso. O que a gente sabe até aqui é isso, passamos por essa mudança, pode ser uma descoberta, uma conquista, alguma coisa assim. E daqui pra frente o mundo é assado. Mas é essa mudança que vai cativar as pessoas ali dentro. Quem fala disso muito bem, e eu recomendo demais essa leitura pra vocês, é o Science of Storytelling, que é um livro fantástico de neurociência, no fim das contas, mas que aproveita pra aplicar essa neurociência pra storytelling. Eu tô aproveitando só um trecho dele, que é o trecho do que desperta a curiosidade das pessoas, que é o que eu acho que mais se aplica pra gente. pra quem escreve ficção, ele tem dois blocos enormes, metade do livro dedicado a como construir um personagem interessante e realista usando neurociência também. Então o que é a falha de caráter, como as pessoas pensam, por que elas se enganam, de onde vem a necessidade de ser um herói, por aí vai. Eu vou ficar mais com a parte do que faz as coisas serem interessantes, que é o nosso ponto. Começando por completar um quebra-cabeça. Esse é o maior ponto. A coisa mais atraente que tem pras pessoas, a coisa que mais fixa as pessoas, é você apresentar pra elas um quebra-cabeça incompleto. Não pode ser uma coisa que não dá pra entender o que tá acontecendo, porque caótico demais não é interessante. Não pode ser uma coisa óbvia, porque óbvia demais não é interessante. Isso é aquele filme que te dá quase todos os elementos e que você no meio do filme já tá. Foi ele, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele. E vai seguir até o fim pra ver se você tava certo. E se tiver certo, legal. Se não tiver certo, é surpreendente de qualquer forma. Esse é o tipo de vídeo mais fácil, mais fácil de fazer não, mas esse é o tipo de vídeo mais comum de se produzir sobre ciência. A gente tem esse grande mistério e uma coisa explica como esse mistério se resolve. Ou tem esse fenômeno super interessante ou diferente e a gente não sabe o que que causa ele. Ou vem ver o que que causa ele. Ou tudo sempre foi assim, mas agora é diferente por causa daquilo. Vou te mostrar a peça que falta pra completar isso aqui. O exemplo que eu trago pra vocês de vídeo que a gente viu é o vídeo do Rupert's Drop, da gota de Rupert, do Príncipe Rupert, do Smarter Every Day. É um vídeo de Science Porn, basicamente. Ele faz isso muito bem. Ele pega a câmera de slow motion e pega aqueles fenômenos que ficam muito malucos quando você desacelera eles pra assistir. isso ele sempre faz muito bem, mas ele aproveita pra no meio do negócio colocar o puzzle, colocar a pergunta. Eu vou começar o vídeo aqui, queria que vocês me dissessem qual é o puzzle que ele colocou, qual é a pergunta que ele colocou pra fazer o vídeo em cima. Vou tocar um pouquinho dele aqui pra vocês. E a gente vai ver isso. Deixa eu aproveitar e falar pra câmera rapidinho agora, quebrar a quarta parede. Pra quem estiver vendo esse vídeo, no Saiba Mais, na descrição, estão os vídeos que a gente vai usar durante a aula. Recomendo que você pause o vídeo aqui, assista o vídeo do Dustin e os outros vídeos que a gente vai ver e depois volta pra rever ou ouvir enquanto eu explico aqui pra ver o que a gente tá falando. Que isso a turma já fez, que é uma turma aplicada. Ó, eu acho, eu acho que o título já entrega o que eu quero dizer. Mesmo pra quem não viu, pra quem chegou agora, quem aqui não viu esse vídeo? Me fala, qual é o puzzle que ele usou nesse vídeo pra chamar a atenção das pessoas? Vou ligar o som, né? Vou ligar, vou ligar. Vocês sabem me dizer? Qual que é o puzzle que ele colocou nesse vídeo? Mistério do quê? Do drop. É o mistério da gota. Qual que é o puzzle dele? Olha, tem esse fenômeno super legal, super interessante, que ele vai mostrar em muitos detalhes como que acontece e o que ele vai tentar te explicar ao longo do vídeo e o que ele quer te segurar até o fim do vídeo pra você ver é o que causa a gota a fazer o fenômeno que ele vai mostrar. Entendeu? Então tem as duas coisas. Ele tá mostrando algo fantástico e isso é o que chama, vai fazer a galera clicar, thumbnail, é ele com o vidro estourando, ele vai mostrar como o vidro estoura, mas em seguida ele vai falar o que que faz esse vidro estourar. E é isso que vai te segurar até o fim do vídeo. Então algo te traz que é o vídeo ser chamativo e o que te segura ali dentro é o puzzle dele explicando pouco a pouco como que esse fenômeno acontece. Quer ver? Oi? Começou explicando onde ele tá e o que ele vai ver. Primeira coisa que ele vai mostrar de onde vem o fenômeno. Estão vendo que ele tá mostrando o fenômeno já? Ele chegou, situou você e falou estamos vindo pra vidraria pra fazer isso. Mostrou como aquilo é feito. Mostrou a gotinha caindo. Agora ele tá mostrando o fenômeno interessante. Se você bater nele, aquele vidro não quebra. Ele fez vários outros vidros, vários outros vídeos em cima desse fenômeno. Tem vídeo dele fazendo o câmera lenta atirando no vidro e o vidro não quebra. E aí em seguida ele vai mostrar o que acontece quando o vidro quebra. ele vai receber o quebra. Então, você vai tentar você quebra? Então, vamos fazer isso para fazer isso realmente mais e vou recordar com a alta velocidade. Isso significa quebra? Você vai fazer isso? Doe quebra? Vamos fazer isso. O quebra? Vamos fazer isso. Sim. Ah! Então, você acha que você realmente perdeu? Eu não acho que você fez. Você acha que você perdeu? Não. Você vai fazer isso. E aí, That's a nice peat . Ok, so the drop broke, but technically it wasn't the hammer that broke it. Se você olhar para a nice peat, you can see that it's the límite da tail that makes it go. This is the mystery of the Prince River straw. You can try as hard as you can to break the bowl, but you can't. But, if you even nick the tail, Estão vendo? Essa é a parte intrigante. O fenômeno é esse. Ele é feito assim, ele fica desse jeito. Eu não consigo quebrar ele, mas se eu quebrar a ponta do vidro, ele explode. Quem não viu aqui, vocês querem entender como é que isso funciona? Legal. Então eu vou fechar o vídeo e vocês se viram depois para ver como é que ele funciona. Exato. Aí ele vem. É quase imediato, né? Adiantando a próxima aula, vocês viram quantos shots diferentes ele fez da mesma coisa? Ele mostrou, só a gota caindo, eu vi três ângulos diferentes que ele filmou. Ele filmou o cara tirando o vidro de dentro do forno. Ele mostrou o cara pingando o vidro depois que ele tirou de dentro do forno, que é outro take, de outro ângulo. Depois ele mostrou a gota caindo dentro do balde com água, que é outro take, de outro ângulo. Fica natural porque é a maneira como o nosso olhar passa. Mas não aconteceu naturalmente. Ele teve um propósito em fazer aquilo. Só que ele já mostrou contra o sol, para você poder ver o contraste, para você poder ver o vidro explodindo. Duas câmeras de slow motion diferentes. Uma vem em 3.000 frames por segundo, a outra em 100.000 frames por segundo. E ele estourou vários vidros no processo, até ficar um que você consegue ver a quebra acontecendo. Então a gente está assistindo aqui, de maneira fluida, porque é um vídeo bem feito. Mas repara que na produção dele, foi um trabalho do inferno. Outro take. Outra coisa que ele está fazendo. Ele não chegou e já está explicando. Ele está deixando você já tentar deduzir. Você já está vendo que a quebra vem vindo até a ponta do vidro e depois ele estoura. Você já está formulando na sua cabeça o que é a solução desse puzzle. Qual que é a solução do que está acontecendo. O que explica esse fenômeno? Já sabe, Leandro, o que é? Porque a gente já está construindo como é que é o negócio. Mas ele está deixando você fazer o processo. O melhor sinal que eu tenho de que vocês estão entendendo a aula, é quando vocês começam a fazer perguntas, que são os meus próximos slides. São as próximas coisas que eu vou falar. Sabe quando eu viro para vocês e falo, eu já vou explicar isso? É quando eu estou feliz que eu sei que vocês estão seguindo a minha linha de raciocínio. Porque aí o próximo passo é intuitivo para vocês. E explica qual é a pergunta. É o que ele está tentando fazer aqui no vídeo. Fazer um passo a passo em que você está tentando deduzir o que acontece, para em seguida ele explicar. E se você estiver errado, você se corrige. Se você estiver certo, você absorbe. Como você consegue fazer isso para processos que são naturalmente danos motivos? Essa é a pergunta. Isso é não intuitivo. Uma gota que é... Você pode bater... Uma gota de vidro, você bate com um martelo e não quebra. Não é intuitivo, né? Esse é o passo. Você tem que... Você primeiro tem que entender muito o que você vai explicar. Para saber escolher qual é a ordem da coisa. E o segundo é entender como decompor aquilo em passos que as pessoas vão absorver. Os passos que eu absorvi até agora. Isso é um vidro. Não se comporta com o vidro que eu conheço. É um vidro que não quebra. Mas que se eu... Não, pelo menos por uma porrada na parte mais grossa. Mas que se eu quebrar a pontinha dele, ele explode. E agora eu estou entendendo que ele explode numa ordem, numa cascata. E propaga isso. Não é intuitivo, como disse o Leandro. Mas ele está quebrando para mim nesses passos. E ele está me mostrando claramente cada um deles. Ele está te dando as peças. Ele está dando... Ele primeiro falou, ó. O mistério é esse. Ele deu o quebra-cabeça inteiro. Agora ele está dando as peças que você vai juntando mentalmente para fazer. Ele está entendendo o que você não entendeu até aqui. Ele tem uma filtrade peça de glass que está polarizando. Eu tenho outro filtro aqui. Você pode ver que se eu turno, então eu posso bloquear a luz. Agora, se eu colocar isso no câmera que você está olhando por aqui. E aí eu coloco o Prins-Rupert-Straff em entre as peças de duas peças de glass, você deve ser capaz de ver a estrutura estrutura estruturada dentro do Prins-Rupert-Straff. Olha só, esse é o ponto mais difícil do vídeo. Tudo que ele fez até agora aqui foi para fazer você ter atenção presa nesse ponto. Esse foi o ponto que a Paloma virou e falou, ó, tá bom, não quero mais ver o vídeo. Tchau. Foi até onde ela viu. E esse é o desafio. Porque agora vem a explicação conceitual. Tudo que ele fez até aqui foi para prender a sua atenção para poder fazer a explicação. Mas vocês estão vendo o tamanho do caminho que ele fez para chegar a uma explicação simples sobre o vidro esfriando. Simples que eu quero dizer que ele constrói de maneira a simplificar ela. Trilha sonora, trocentos takes e lá e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tudo isso para explicar esse fenômeno. E esse é o ponto em que ele vai perder a audiência se ele não fizer essa explicação interessante. O que ele está tentando fazer aqui é metáfora, analogia e, nesse caso, encenação. O que ele está tentando fazer? E o que ele está tentando fazer? O problema é que, porque ele está já entrou em uma solução, é um sólido, ele só compressa mais sobre a torta. Isso realmente faz isso mais forte. Como um arco compressa e se torna mais forte, mas isso é em todas as direções. Agora, porque o óleo não consegue mover a torta, ele começa a coolar contra a torta, causando ele de uma extremação extremamente alta. Então, a torta em uma instante de tensão, e aí você tem um princê-o. O princê-o, o óleo é um estremamente alta, e o óleo é um estremamente alta, e o óleo é um estremamente alta, e o óleo é um estremamente alta. Ó, agora ele tem a liberdade de vir com a explicação mais complexa, que você acompanhou até aqui. Vocês viram quantos passos ele deu para entrar numa explicação séria? Fez a construção, pôs a trilha, mostrou o take, mostrou em câmera lenta, fez a encenação, botou a roupa, fez não sei quantos takes com roupa vermelha, com roupa azul, com roupa cinza, construiu, subiu na ponte, pulou em cima dela para agora vir dizer de onde vem a força. Agora ele trouxe algum conceito aí dentro. Ele teve que explicar tudo até aqui, até como o Vidro é praticamente um aluno de graduação, que é aquela tensão tão forte por dentro que te faz parecer resistente por fora, não é? Basicamente vocês. E... Não sei, é. Aí fica por isso. Agora ele vai vir, aproveitar que você já acompanhou até aqui, e dar um pouquinho mais da explicação e deixar a coisa solta. Detalhe de YouTube técnico, ele coloca a assinatura dele ali no canto do Smart Every Day, porque ele sabe que esse trecho do vídeo vai ser pirateado, e se as pessoas verem em outro lugar, pelo menos elas vão saber de onde saiu. Aí ele marcou o vídeo, e agora ele dá a explicação mais técnica. Ele mostra os pontos, e mostra que você pode até calcular a propagação da quebra pelo vidro. Agora ele terminou a explicação dele. Esse é o ponto. Eu trouxe a pessoa por uma coisa interessante, dei um quebra-cabeça, deixei a pessoa juntar os pontos do quebra-cabeça, e aproveitei os créditos, o pós-ápice, para dar a lição. Se ele quisesse aqui, ele podia trazer outra coisa, falar de que fenômeno que isso descreve, por que isso é importante, ou interessante, ou outra coisa. Como a explicação dele só ia até aqui, ele terminou agradecendo quem deixou ele fazer o vídeo. Isso. É, é. É, vou pegar nesse caso, tem várias análises de narrativa para ver onde que é o ápice das coisas. Se a gente pegar um filme, o ápice pode ser o momento mais importante do filme, definitivo, para o que o filme construiu. Nesse caso aqui, vamos tomar como complexidade de informação. Esse vídeo, ele é o quê? Ele é uma reta. Ele vai ficando cada vez mais complexo, cada vez mais complexo, cada vez mais complexo, e termina no auge. Tem vídeos que fazem um sino. Eles ficam complexos e terminam lá embaixo. A minha tendência de vídeo com nerdologia, ou com os vídeos que eu faço com a Paloma, são vídeos que têm a curva. A gente passa por um momento complexo no meio do vídeo e termina num momento com uma lição para levar para casa. Tem vídeos que são duas lombadas dessas. Você tem o ápice, depois você desce, depois você tem outro ápice. Tem vídeos que são o contrário. Você começa do mais complexo e depois vai simplificando. Mas é bem difícil de funcionar, não prende muito as pessoas. Digo. São estratégias. O que eu mais recomendo é que tenha um crescente de conhecimento, porque é mais fácil de você convencer a pessoa a ficar conforme ela já está envolvida no vídeo. É bem difícil já começar com o mais difícil e a galera pular fora. se a intenção é trazer pessoas que não estariam interessadas naquilo. Se for uma aula técnica, eu já posso começar do ápice. Essa aula aqui é isso. Eu não estou fazendo uma aula que vai ficando cada vez mais complexa. A gente já começou falando do que vai ser a aula toda. Tudo bem. Agora, se a ideia é divulgação, o ideal é que no mínimo você comece com o mais simples e depois vai ficando mais complexo. Se vai descer e voltar a ficar mais simples ou não, se vai ter outra curva de complexidade, fica à vontade. Mas essa é a ideia. E vou falar isso mais para frente, mas já reforço aqui. Idealmente, é um conceito, é uma coisa complexa por vídeo. Eu caio nesse erro, eu faço isso constantemente. Às vezes, eu estou explicando duas ou três coisas complexas em um mesmo vídeo. Não é o que fixa melhor, não é o que segura mais as pessoas. O ideal é quebrar isso em vários. Com o Nerdologia, como eu já tenho esse contrato com o público que assiste, que sabe que vai ser um vídeo complicado, eu posso passar por mais de um conceito. Mas eu sei que são vídeos que as pessoas vão ter que rever para entender. Porque de uma só é um conceito que a gente segura na cabeça. É um grande conceito no vídeo todo, que é o quanto aquela coisa vale. Ele tem três microconceitos no caminho. É o vídeo da jararaca que a gente fez, que é quanto vale o veneno da jararaca. Para quem não viu, é um vídeo que eu começo com um conceito, que é o conceito de quanto vale uma tecnologia, do quanto ela depende de outras tecnologias. Então, tem uma subida e uma descida, que é esse conceito de quanto vale. É um bloco de seis minutos. Aí vem um bloco de dez minutos no meio, quinze, que é o outro conceito, que é o que é o veneno da jararaca e o que tem nesse veneno. Ele começa meio simples, tem um ápice na extração do veneno da jararaca e continua no ápice, enquanto eu explico quais são os compostos do veneno e o que aquilo faz. Isso é outra lombada. Já não foi uma só. Teve uma, tem essa segunda que é mais alta e mais técnica, falando do que tem no veneno. Aí ela desce. Aí eu vou para a terceira explicação, que é falar que esse conceito do valor de uma tecnologia aplicada ao veneno da jararaca é o que faz explorar esse tipo de fármaco comercialmente interessante para um país. É outro pico, outra coisa complexa para terminar meio que no mais complexo ali. Então, no meu vídeo de meia hora, como ele é longo, eu expliquei três coisas. Um bloquinho de seis minutos para explicar tecnologia, um bloco longo no meio para explicar o veneno, outro bloco no final para explicar o quanto aquilo vale. E cada bloco desse teve que ter um trecho interessante para explicar aquilo. No trecho de tecnologia, eu estou lá batendo uma pedra na outra para fazer fogo. Isso é o que eu estou usando como demonstração no começo para chamar as pessoas. No veneno da jararaca, que é uma coisa mais complexa ainda, tem que ser uma coisa mais chamativa. a Paloma foi lá, achou no Butantan, o pessoal que extrai o veneno marcou, foi, a gente foi lá mostrar a extração do veneno. E no final, ficou quem ficou, quem queria ver o vídeo. Metade das pessoas que assistiram aquele vídeo saíram nos 15 minutos iniciais. Então, não é todo mundo que foi para o final. Saiu quando acaba a extração. Para quem ficou até o final, compraram o argumento, querem ver o vídeo, vão me ouvir falar de qualquer forma. Aí eu vou para uma explicação sem muito conceito demonstrado, só com explicação bruta mesmo. Mas o interessante tem que estar no começo do vídeo. E acabou o interessante, uma boa parte do pessoal vai embora. Tanto que tem gente falando, ah, a extração começa aos oito minutos. Porque só quer ver a cobra ali dentro. Mas tem a ver com o que o pessoal está buscando, com quem esse vídeo se alinha e por aí vai. Para quem quer explicação científica, é o vídeo todo. Para quem quer ver a cobra, é o trecho do meio. Mas esse vídeo é um vídeo que tem três curvas. Isso. Isso. Mas aí é um vídeo de meia hora. Se eu fosse fazer um vídeo de cinco minutos, eu só podia estar explicando o conceito. Não dá para fazer tanta coisa sobreposta. Ficou claro esse aqui? Tudo bem até aqui? Por favor. Então, a música eu acho a coisa mais pessoal no vídeo. Tem tons óbvios, claro. Músicas crescentes são mais interessantes. Músicas com batida muito lenta são músicas mais pesadas, que a gente encara como tristeza. A gente faz uma relação com a batida da música com o humor. Agora, qual música é a mais adequada vai muito do criador. No caso aqui, isso é o gosto do Dustin, com certeza, e o banco de músicas que ele tem disponível para poder fazer uma reprodução. Nesse caso aqui, acho que essa música é do banco do YouTube mesmo. Ou é uma música que ele comprou. Porque ele repete em vários vídeos isso. Então, é esse misto do que a pessoa acha legal e o que dá para encaixar. Mas é o que dá mais trabalho. A Paloma passa 3, 4, 6 horas às vezes para achar uma música para um vídeo. Para poder fazer aquilo. E mesmo assim, não é todo mundo que vai ver o vídeo e vai gostar da música que ela põe. Não só da música em si, do fato de ter música, mas como achar aquela música interessante para aquele vídeo ou para aquele momento. Mas esse é bem subjetivo. Batida mais rápida, torna o negócio mais interessante. Tem coisas que são muito marcantes. Não, não, eu digo, que música é legal. Mas esses bancos, eles dão por humor, né? Tem música empolgante, triste, pesar. É, não. O que demora é você achar uma que você fala, eu gosto, né? A gente vai ver de qualquer forma banco de músicas, como fazer e o que escolher. O mais fácil, o mais simples, o mais direto é se esse vídeo está subindo para o YouTube e aproveitar uma das músicas do banco, que pelo menos é mais fácil de escolher e que vira uma linguagem comum, sabe? Porque tem músicas que ficam associadas a certas coisas. Tem muita... Canal de culinária, vários usam a mesma música, então já fica fácil de achar aquela, sabe? Ou de chamar. Vlog de viagem, sempre usa a música épica, então fica mais fácil de achar o negócio. Canal científico, como não é tão comum e é mais subjetivo, tem muita variação mesmo. Eu não sei, eu pelo menos que eu ia adorando. Você falou assim, ah, eu estava quase bem lindo com a batidinha de violão, né? E aí eu fiquei pensando, se fosse um rock, mas vai passando o dia. Eu prefiro, eu prefiro essa música, por exemplo. Por isso que eu digo que é o subjetivo. As músicas do canal do Atila, por exemplo, todo mundo gosta. Já chegaram a perguntar, já vi que muitos vídeos do Atila geraram visualização que o cara não compreia as músicas. E o pessoal fala que gosta bastante. Essa era a ideia também, trazer uma coisa mais calma que o canal do Atila e ver aquela coisa meio, se sentir um pouco afogada para o meu povo, eu prefiro que não consigo. se sentir um ideologista, se sentir tanta informação, se sentir muito afogada. A ideia foi deixar todo mundo calminho para entender um pouquinho de ciência. Essa é uma estratégia. Beleza? Vamos lá então para o próximo. Ficou claro aqui o que eu queria dizer com o puzzle? Com dar as peças e deixar a pessoa completar aquilo? Então quem for explicar um fenômeno, quem for explicar alguma coisa, pode ser justamente esse o ponto. Qual vai ser o fenômeno que vocês querem explicar é a peça faltante e o que vocês têm que escolher agora é como construir ao redor para explicar aquele fenômeno para as pessoas tentarem deduzir como ele acontece e o que ele é. Para pegar um exemplo aqui, tem o grupo que vai explicar como seriam as Olimpíadas na Lua. São várias coisas para serem explicadas. É mais difícil de vocês apresentarem como um puzzle e deixar só um ponto para o pessoal concluir. esse é mais tipo olha que época, olha quanta coisa legal acontecendo. Esse daqui é mais para quem vai falar por exemplo sobre, sei lá, quem vai falar sobre um fenômeno específico? Tem algum grupo que vai falar de um fenômeno? No caso do seu grupo por exemplo, o que aconteceria se a gente não tivesse DNA? Fazer isso dessa forma com vocês seria o contrário. Seria apresentar um problema, um quebra-cabeça e a conclusão desse quebra-cabeça é que falta o DNA ali, entendeu? Tipo, ah, o que aconteceu com essa fruta que de repente ela estraga ou com isso ou com aquilo que de repente ficou assim? Ah, foi só quando a gente entendeu que o que era destruído era o DNA que isso fez sentido. Aí seria fazer o contrário, entendeu? A perda do DNA vira a peça faltante do quebra-cabeça e o fenômeno vira o resto. No caso de vocês como é uma pergunta muito forte pode ser ao contrário. Vocês já podem dar a pergunta e depois mostrar o que acontece. Partir para a explicação da curiosidade mesmo. Mas apresentar como o quebra-cabeça seria isso. Outra coisa que dá muito certo que é esse caso por exemplo é explicar como o mundo funciona. se tem uma coisa que chama a atenção das pessoas é o como por que o que faz isso. Pode ser a coisa mais besta do mundo mas por que que o forno fica vermelho por que que a luz é amarela por que que não sei o que é azul como o seu corpo funciona especialmente se for uma explicação humana de como o nosso corpo funciona como o nosso olho funciona e por aí vai tranquilo. Nosso caso a gente fez um vídeo sobre o branco dos olhos mostrando para onde que o branco dos olhos marca para onde a gente está olhando. quando a Paloma trocou o título do vídeo para por que o olho para porque o que para que serve o branco dos olhos o vídeo ganhou um outro pico de views e agora ele está sendo visto e recomendado pelo YouTube. Ele teve um regime de visualizações que foi antes que era quem topava me assistir e ganhou outro regime de visualizações porque ele foi para quem tem essa curiosidade de o que o olho faz que é um público novo e diferente que é uma explicação de como o mundo funciona o título antes era o branco dos olhos e aí ela trocou como para para que serve o branco dos olhos e aí as pessoas vieram mais para assistir ele. Aí eu caio num público que não sabe quem eu sou mas está interessado na explicação até então era o público que sabe quem eu sou e que eu vi o que eu estou falando de branco dos olhos tem essas diferenças. Oi? Sim e o que fez esse vídeo romper esse teto do tempo foi a troca do título. Teve bem mais. mas é condizente com os views desse vídeo. Ultrapassou. Não. Mas do tempo de visualização passou. Diga. Sim, faca quente nono não sei o que. Eu vi muitos desses. mas tinha como pegar esse interesse e fazer vídeos de divulgação usando o fenômeno para explicar. Fazer um vídeo usando a faca quente para mostrar por que ela fica vermelha ou o que ela revela ou o que é a caramelização do negócio onde você passou a faca quente ou qualquer fenômeno ou qual faca ficaria mais quente. Uma faca de aço quente fica numa temperatura uma faca de tungstênio quente pode esquentar muito mais. Dá para fazer muita divulgação usando isso. Ou encher uma piscina de leite de leite cereais ou uma banheira de coca-cola É, o vídeo da polícia hidráulica que eu vou ligar e esmagar qualquer coisa se você for ver é o caso do 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 O que ele foi fazer ali com uma câmera de de slow motion ninguém consegue fazer aquilo e observar o negócio nessa velocidade. Exato, exato. E aí é o a hipérbole do trivial, né? Pegar um negócio que parece besta acontecendo, mas mostrar que tem um fenômeno louco por trás daquilo. A hipérbole do trivial que a gente vai fazer é com a ciência do xixi. Vai ser um vídeo de uns 20 minutos ou meia hora sobre o que o xixi o ato de fazer xixi mostra. Ah, vai ser por aí. Ah, os 20 minutos vai ser. Vai ter que filmar os bichos fazendo xixi no zoológico, vai ter que fazer um mictório, mostrar o que acontece. Mas é isso, é pegar um negócio trivial e mostrar como aquilo funciona pra chamar atenção. A explicação, uma das explicações que a gente viu de como o mundo funciona foi o vídeo da Physics Girl. Então vou abrir ele aqui pra gente dar uma olhada pra vocês verem. Primeira coisa, vamos lá. Esqueci que eu tô na física. tentei para. Primeira coisa pra gente te anotar. Parei num ótimo frame pra isso. O que que ela tá fazendo pra explicar como alguma coisa funciona? Dá pra reconhecer? Ela elegeu uma questão do dia a dia pra explicar. Que é o como funciona os smartphones. Já adianto pra vocês que eu acho que esse vídeo aqui era sobre emojis, mas não teve conteúdo suficiente pra ela fazer, ela transformou em touchscreen. Vocês vão ver que ela tá explicando duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que ela queria ter explicado uma delas só e no fim acabou explicando as duas. Porque tem horas aqui em que o vídeo me parece que foi feito pra explicar o que que é o emoji. E não como funciona a tela de toque, mas talvez não tenha ficado longo ou da maneira como ela queria, ela fez dois. Mas ela escolheu um assunto trivial pra poder explicar. Assunto trivial que é um exemplo que as pessoas têm, que a gente usa no dia a dia pra explicar o fenômeno. Vocês podem me dizer outras coisas que ela tá fazendo pra transpor isso pro dia a dia das pessoas? Hã? Tá falando de uma experiência que ela teve com a mãe dela. Tá mostrando emoji ali o tempo todo. O que mais? Que elementos no vídeo que vocês conseguem ver? Hã? É uma conversa. O que mais? Ela tá no quintal de casa falando daquilo. Então já é um cenário casual mostrando uma situação onde aquilo acontece. Não é um vídeo simples. Tem animação, teve o emoji de cocô saindo do celular. Vão passar várias animações. Esse é um vídeo que custou caro pra animar e fazer com certeza. Então ela não tá no quintal de casa porque ela não tem grana pra estar no estúdio. Ela tá ali por opção. Porque o que ela gastou com animação ela podia ter gastado com uma locação, com mais equipamento e por aí vai. É deliberado que ela tá nesse lugar pra explicar. Ela tá usando o celular, tá numa postura de conversa, tá no quintal de casa explicando isso pra poder trazer aquilo pro dia a dia. Garanto que é muito mais espontâneo assistir um vídeo desse do que assistir esse vídeo se fosse a Ana Maria Braga explicando, no programa da Rede Globo. Que tem muito mais produção e que é muito mais super produzido pra uma coisa que não precisa ser. Parte do que faz uma coisa ser interessante no YouTube é a casualidade. Que é o que ela tá simulando aqui. Porque esse não é um vídeo simples, não é um vídeo casual. Não é um pirula fazendo um vídeo no quarto de casa com uma webcam. Tem uma equipe, tem um monte de gente aqui atrás. Eu já contei dois ou três takes diferentes, então mais de uma câmera sendo operada ali. Ela com certeza não tá sozinha fazendo isso. é que nem os vídeos que a gente faz em casa. Tem a Paloma fazendo tudo ali pra parecer que a gente tá de boa em casa falando do outro lado da câmera. Mas é um dia inteiro e trouxendo storyboard, shot, não sei o que, pra sair esse tipo de coisa. Ele tá simulando uma casualidade, não é o caso. Tá vendo? Ela tava explicando um pouco mais o emoji até do que o touchscreen. Depois vem o touchscreen. Ela escolheu um conceito pra explicar aqui. É o como funciona essa tela sensível. É um tipo de tela que ela vai explicar, é um tipo de aplicação que ela vai fazer e a explicação dela vai girar só em torno disso. Diga. Tem três formas de fazer isso. Você pode ter duas câmeras diferentes, cada uma com uma lente diferente, uma mais perto, uma mais longe. Você pode fazer takes diferentes, um mais perto e outro mais longe. E quando a gente troca de um take mais perto pra um take mais longe, a gente interpreta como sacada do olho e não percebe que são gravações diferentes. Então, um bom momento pra você fazer uma troca de um vídeo pra outro é nesse tipo de cena. E você pode filmar numa resolução maior do que a do vídeo que você vai exportar e depois cortar o vídeo menor aí dentro. Então, provavelmente, o que ela fez foi que ela filmou com uma câmera em 4K que capta quatro vezes a resolução de 1080, que é a resolução Full HD. e aí você pode aproximar duas vezes dentro desse vídeo e só pegar o rosto dela. Esse é o mais comum. Você filma na resolução maior e aproveita um trecho do vídeo. Então, por exemplo, mesmo o MQBHD, o Marques, ele faz vídeos em 4K. Ele filma com uma câmera que capta 6K. porque ele pode cortar pra um negócio e depois fazer uma Alexa que é uma câmera de uns 150 mil reais ou de 150 mil dólares, na verdade. É outro esquema de produção. E aí ele pode dar o zoom. Isso em filme o pessoal faz, em várias coisas. Via de regra, filme, ele é captado numa resolução muito maior do que acaba exportado pra outros formatos. Porque depois você pode fazer ele em diferentes formatos. Mesmo filme de câmera, filme antigo, analógico, se filmava com um filme que ele é maior do que o que vai pra tela. Pra depois você poder escolher cortar. Porque aí depois o diretor tem mais uma outra situação em que ele pode falar eu quero um close aqui só. Então, às vezes a gente não sabe o que vai ficar importante o que vai acontecer ali na tela. Filma em 4K e corta pra um pedaço. No vídeo da Jarará que a gente fez isso. Ele tá filmado em 4K e aí a gente corta pra um trecho dentro e amplia pra poder ver a cobra de perto. É um zoom digital depois feito na pós-produção. Se você fizer com duas câmeras o que você pode fazer é esses cortes na troca. Então, eu tô filmando com uma câmera aqui e outra aqui. Hora eu viro pra cá, hora eu viro pra cá eu posso juntar 30 vídeos diferentes que as pessoas não vão perceber. Parece que é um shot contínuo porque eu tô pegando nessa troca de fala. Obrigado. quando é com duas câmeras é pra você eu só tô repetindo pro microfone é pra você poder fazer a troca com respiro ou com outras coisas sem perder. Se você erra, calma eu posso fazer isso muito plástico você pegar um vídeo dele o metodologia na pernodologia já tá pré-pronta ele já consegue fazer bem contigo mas não ficar pronto ele faz mais de uma vez cada fala dele aí eu sempre pego a melhor e vou procurando pra não ter o jump cut que é aquele corte brusco da tela porque mexeu de lugar é não ele tem uma estratégia ele tem uma estratégia ele fala 4 horas e depois reduz pra 30 é é é por isso que todo mundo fala ai o piro o pessoal vai ter cama o pessoal gosta do piro ai esse cara não consegue falar contínuo sempre cheio de corte no vídeo dele mas é porque ele grava 4 horas depois ele sai cortando e condensa no vídeo de 40 minutos porque senão ninguém aguenta acho né 4 horas é é o piro tula faz isso pra condensar o vídeo porque ele faz um take gigante depois ele escolhe os argumentos e faz um formato o pc siqueira fez disso um estilo ele inclusive trocava de lugar pra fazer argumento e contra argumento cortava respiro no meio pro vídeo ficar mais rápido ele pegou o jump cut que é uma falha técnica e transformou aquilo numa coisa que é presente no vídeo que é parte da linguagem o que a gente geralmente faz é trocar take então você passa um slide passa uma figura mostra alguma coisa ou pega um outro ângulo ou põe um bureau pra disfarçar que tem um corte ali no meio vai do que cada um diga a coisa do jump cut eu falei eu acho que eu eu acho que eu falei desse vídeo na última aula e eu não toquei ele no Google Crest analisa ele mas ele não é um vídeo de ilusão científica ele é um vídeo mas é um vídeo de técnica ah tá bom pode ser ele fala exatamente do jump cut que é pra usar ele comenta como o jump cut é uma técnica pra manter a atenção às vezes da pessoa tipo em vez de você estipular ou ter um trabalho maior de edição tipo de gravar com duas câmeras você usa o jump cut e a pessoa não perde atenção e foco porque alguma coisa aconteceu na tela nem que seja alguma coisa feia é a questão do balanço e claro muita coisa disso é subjetiva também vai do que cada um sabe transformar se for fazer um negócio dele vai ficar tosco alguém que faz bem feito fica legal e fica artístico tudo bem até aqui aí a gente vai pra parte da explicação que eu falei pra vocês que é animada que já tem um desenho que é bem mais complexo viram agora ela pegou falou porque você não enxerga como o celular funciona e por aí vai daqui pra frente ela vai entrar na explicação conceitual eu não vou tão longe aqui porque a gente já viu no outro como é que é feito mas ela construiu até aqui pra mostrar uma coisa casual pra vocês perguntar como é que aquilo funciona pra aí vir a explicação depois disso vem a parte técnica que ela faz a animaçãozinha mostrando o dedo mostrando os elétrons e só pra já dar alguma coisa que a gente vai ver depois o que ela tá fazendo aqui é uma alternativa barata ao invés de você animar tudo você pega um take e faz um desenho por cima pra incluir uma animação ali isso daqui é o meio do caminho o barato é fazer o take do dedo e depois um pouquinho mais caro e mais trabalhoso é você animar as cargas acontecendo ali dentro esse é o meio do caminho entre uma animação toda desenhada elaborada que vai custar milhares de reais um minuto e uma coisa que você consegue produzir no quintal e depois só ter horas de trabalho e não dias posso dar o exemplo da Jararaca a gente faz as duas coisas eu posso fazer o vídeo inteiro explicado pra câmera pra estar o mesmo som no mesmo microfone constante e depois eu vou cortar trechos do vídeo e substituir por um outro vídeo e a dificuldade aí é que depois esses trechos tem que durar e aí eu vou ter que acelerar voltar, retroceder ou cortar o vídeo pra caber naquilo ou eu posso fazer o contrário eu posso separar trechos que eu não vou falar no vídeo que eu vou fazer em voiceover que é depois gravar a voz num outro microfone numa outra situação pra fazer aquilo posso ou não tentar imitar o microfone da situação original no vídeo da Jararaca eu não fiz isso eu gravei num outro microfone diferente e é nítido pelo som quando eu tô falando pra câmera e quando eu tô falando pro microfone e a vantagem disso depois é que eu posso calibrar um pouco mais a explicação pra caber na duração do vídeo que tá ali dentro porque algum dos dois você vai ter que fazer esticar ou encolher pra caber no outro ou a explicação vai ter que caber no tempo do que tá em tela ou o que tá em tela vai ter que ser cortado pra caber no tempo da explicação você tem que escolher por onde você vai cortar depois de falar eu tenho esse trecho e gravar no outro tem uma estratégia porque faz isso também pra segurar a atenção do público como sempre modo de atenção né isso te segura isso é uma estratégia mas em torno de trabalho eu sempre preferiria falar tudo na câmera pra frente na câmera depois você vai inserindo as coisas que você gravou separadinho de fazer nas suas disciplinas nas suas disciplinas e nas suas disciplinas e nas suas disciplinas por exemplo usando o exemplo aquele vídeo que vocês fizeram das coisas que quebram na hora que você tá fora de frente aquela hora eu tava pra ficar espontâneo nos dois vídeos da jararaca e de feito pra quebrar o trecho em que a câmera tá de cima mostrando a minha mão eu tava fazendo a explicação enquanto eu mexia só que são no caso do feito pra quebrar eu tive que fazer aquele take várias vezes até a explicação e o áudio ficarem bons até a Paloma aprovar e falar beleza sim eu fiz duas ou três vezes teve uma que eu me perdi na explicação você falou começa de novo teve outra que do feito pra quebrar que eu tava abrindo o fiambre do fiambre a hora que eu tô abrindo o fiambre é o resto ela colocou a imagem dentro do vídeo porque eu tive essa dificuldade depois o que foi ela tinha alguém que faça o começo de filmar só ele falando depois não encaixa mexendo e por cima fica super difícil porque o que ele tá falando não encaixa se ele só falar não encaixa com o movimento o ideal é você gravar um movimento enquanto ele fala porque ele fica concatenado a ação não é? sim então é isso que eu tô te falando o ideal é você gravar tudo junto porque ele te dá um trabalho no depoço tá, legal acho que aí no caso dela ela faz isso mas a voz não tá a câmera mas quando a gente tava falando isso certinho então ela vai colocar aqui no meio e aí ela consegue recatenar essa imagem mesmo é, porque eu imagino que essa parte não é porque a voz continua a mesma é, pra voz continuar a mesma mas oi? o nerdologia o nerdologia é um take só é mesmo com o erro às vezes eu volto só o que que eu faço com o nerdologia? pro nerdologia eu uso o teleprompter tenho que ter o teleprompter porque senão é impossível gravar aquele vídeo em menos de um dia com o teleprompter o meu tempo de gravação é de 12, 15 minutos pra um vídeo de 9 contando quando passa avião quando o vizinho abre a porta faz barulho tem cachorro cachorro latindo criança gritando é, eu ia falar cachorro gritando e criança latindo às vezes tem também vai tudo tem, tem no nerdologia então eu faço eu faço um teleprompter o teleprompter ele tem quebras que o estúdio 42 faz com as telas que são as telas que eles vão animar e esse é o trecho que eu posso errar eu posso errar entre uma tela e outra porque a transição do vídeo disfarça a troca na fala raríssimas vezes eu duas vezes eu gravei um vídeo inteiro num take só a maioria das vezes em alguma tela eu erro uma palavra eu volto só aquela tela e gravo ela de novo e sigo depois com os vídeos que eu faço com a Paloma ela fez a mesma coisa ela quebra o vídeo em momentos que dentro do storyboard é o que ela vai animar e fazer e vai ter um take diferente ou outro e esse bloco tem que sair certo mas o resto pode sair diferente e mesmo nos vídeos que a gente faz parece que eu estou falando com a câmera conversando mas na maioria das vezes tem um teleprompter passando na frente da câmera e eu estou lendo o que está escrito ali o que eu faço é acertar a velocidade do prompter para o ritmo em que eu falo mas é lido não é falado quando eu faço falado fica redundante eu erro o número eu pulo a palavra e por aí vai então fico prolixo então alguns takes os takes que eu estou andando na rua acho que até agora nenhum vídeo que foi ao ar eu estou falando com a câmera próximo vídeo que a gente fez que é um vídeo que eu gravei no Paraná enquanto estava palestrando lá tem vários trechos que eu falo cada trecho daquele eu gravei quatro vezes pelo menos cada um até ter um que aproveitasse tudo então esse é o difícil essa é a redundância o teleprompter me quebra isso eu de uma numa ida só faço e eu sei que as palavras saíram certas ali dentro uma coisa como é que você coloca o teleprompter a câmera e tipo parece que está olhando para a câmera então meu segredo que não é segredo como que a coisa funciona para mim se outra pessoa fez o texto você tem que ler ele com atenção esse é o problema da TV o problema da TV é que é uma câmera desse tamanho que está a 10 metros da pessoa e aí tem uma tela de teleprompter desse tamanho passando um texto escrito com as palavras ali de algo que não necessariamente quem fala é quem escreveu então quem apresenta vai ficar com o olho passeando no texto por causa do tamanho da tela e da distância no nosso caso meu teleprompter ele tem esse tamanho e eu estou de frente para a câmera ou no caso do Nerdologia o teleprompter é um iPad mini desse tamanho aqui e eu estou a 3 metros da câmera 2 metros e meio inclusive a gente teve que achar uma sala de casa que tivesse essa distância porque era a distância da lente que a gente tinha mas eu faço o texto de maneira que só uma ou duas palavras passam na tela por vez então eu nem tenho espaço para ficar lendo com o olho a palavra está trocando na minha frente o tempo todo já viu aquela ferramenta de leitura dinâmica que só mostra uma palavra para você ler vocês já viram isso uma extensãozinha ele passa um texto inteiro mas ele vai trocando a palavra você olha para um ponto fixo e só vai trocando a palavra ali é até meio estranho mas depois que se acostuma vai rápido o teleprompter para mim é isso eu faço um tamanho de letra de palavra grande o suficiente para só passar uma sentença na tela quando eu estou lendo e é um texto meu então eu sei o que está ali às vezes eu estou usando mais para garantir a cadência e tudo do que para qualquer outra coisa então não parece que eu estou lendo por causa disso mas eu estou lendo e claro eu posiciono de maneira que a palavra está passando bem na frente da lente eu evito ler a palavra a lente está aqui a palavra está aqui eu evito ler aqui e eu evito ler aqui justamente para não parecer que eu estou olhando para o outro lado eu leio só o que passa aqui no meio não é isso o teleprompter é isso não é na lente porque na lente depende da lente depende do formato tem 500 coisas na verdade o que o teleprompter tem teleprompter que é de outra forma os mais baratos que são os que eu uso ele é só um espelho um vidro reflexivo que ele está no ângulo que não atrapalha a câmera então o espelho ele fica 45 graus e você põe a tela aqui e aí o reflexo dele vai para o seu olho mas ele não vai para a lente porque ele está vazando para o outro lado então é um espelho na frente da lente e ele atrapalha ele diminui a quantidade de luz a gente tem que usar certas lentes para poder pôr o teleprompter porque eu estou restringindo tanto de luz que entra na câmera para deixar o espelho ali na frente de dia num lugar muito iluminado fica difícil tem que estourar o brilho do celular para refletir ali a gente vai mostrar para vocês no dia do equipamento eu vou trazer a gente vai montar vocês vão tentar ler tudo para ver como é que é mas é basicamente o espelhinho que a gente põe na frente da câmera e de maneira barata na TV tem um equipamento para isso e tem um operador de teleprompter no nosso orçamento baixo no nosso orçamento baixo é um espelhinho você põe o celular embaixo e usa um controlezinho no bolso ou bota um iPad e controla pelo celular a velocidade com que aquilo passa você imaginava que quando eu fazia eu imaginava que você decorava se baixasse e saia e gravava para gravar não não é já tentamos fazer assim era um inferno e eu parei quando eu comecei a falar a palavra errada e envolvia patrocínio tipo eu falei o processador errado da Intel no computador e deu problema com o anunciante que eu estava anunciando um computador que não era compatível com o que eles tinham mandado aí eu falei não vamos ter que ler o texto certo para garantir a palavra ali e tem os comentaristas com os nomes desgraçados que é bem difícil se eu não estiver lendo então dica muito difícil é muito difícil muito 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 difícil de você substituir o áudio sem ele ficar artificial ah não isso é o voice over isso é o voice over você pode tocar o vídeo e narrar em cima você pode fazer a ação e narrar em cima e fazer essa voz depois então você tem que ajustar o tempo para a imagem porque isso não é uma solução então mas aí você você tem que ajustar a cadência da fala para caber naquilo no caso do vídeo por exemplo o atlampais não conheceu sobre alguma coisa que ele está demonstrando faz anos ele fala agora eu vou pegar isso aqui e colocar aqui é muito difícil se você gravar as duas coisas separadas ele falando o vídeo dele só mexendo depois você colocar em cima então é muito difícil fazer isso quando tem a demonstração mas tem situações que você pode só falar porque está passando a passagem dá para fazer mas se vai ser semanal não tem como no nosso caso por exemplo uma vez que a gente gravou o vídeo eu não volto para ele a não ser em casos muito extremos e urgentes então a gente foi fez a captação está com ela e dela não volta para mim acho que a gente nunca teve um vídeo que você falou esse texto você tem que fazer de novo na edição né por causa disso esse seria um vídeo que eu teria que voltar pegar um outro conceito um outro tema explicar e fazer de novo isso vem aqui posso pular esse vídeo então vamos para o próximo ficou claro aqui o exemplo mundano que ela pegou o que ela fez porque ela está aproveitando tentei pegar um vídeo que quem fosse explicar um efeito por exemplo que dá para trazer algo para mostrar em tela se inspirasse para fazer o mesmo outro exemplo muito intrigante muito chamativo traz a atenção das pessoas todo mundo quer saber mais do que como coisas do mundo funcionam como o nosso corpo funciona como eu disse para vocês vídeo do branco dos olhos que a gente fez é um desses casos eu estou explicando como o olho funciona e a galera quer saber porque a gente olha ou faz aquilo daquele jeito e o exemplo clássico mais legal que eu tinha para passar para vocês é o exemplo do vídeo da Vox que é a prova da evolução que você pode encontrar no seu corpo é o tipo de coisa que é super apelativo porque de novo fala do próprio corpo tanto que esse vídeo teve quantos milhões de views 30 milhões de visualizações porque chama atenção demais repara no que ela faz vamos lá seu corpo é um templo mas também é um museu de natural histórias olha-se e você vê partes que não estão lá porque você não tem as suas mas porque seus antigos não tem as suas não servem a sua função mas não tão tão caro para ter desaparecido olha lá ela já começou direto na explicação esse não tem nem curva de subida ela já chegou e falou tem coisas no nosso corpo que não fazem sentido a não ser que você pense na evolução porque que ela não precisou fazer a curva toda e mostrar o fenômeno porque ela já está falando de algo que é interessante que é o próprio corpo a frase inicial dela o seu corpo é um templo mas é um templo que mostra a evolução ela já não tem puzzle não tem peça faltante ela já deu a peça faltante ela falou olha essas coisas não fazem sentido a não ser que a gente pense na evolução se ela fosse fazer a abordagem do puzzle de antes ela começaria como porque que a gente tem o lobo da orelha ou porque que a gente ainda fica com o pelo arrepiado ou porque alguma coisa dando um fenômeno que a explicação para completar aquele fenômeno a peça do puzzle faltante a peça do quebra-cabeça seria a evolução ela já sabe que o assunto é interessante ela está dando prova da evolução que é um negócio super quente polêmico no youtube e ela está dizendo que isso vem do corpo então ela não precisa construir curva de nada ela já vai começar dando o argumento do vídeo e ela só vai repetir esse argumento do vídeo várias vezes com vários exemplos se a gente for seguir a linha de explicação que eu vou dar para vocês depois o vídeo dela é um and 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 ela explica uma coisa e outra e outra e outra e outra não tem mistério não tem falta não tem crescimento não tem herói não tem história de alguém não tem nada porque como o corpo funciona é uma coisa que todo mundo já quer saber difícil de conseguir um assunto que é tão fácil de chamar a atenção da galera quanto esse dessa forma ela aproveitou bem o privilégio e já foi direto para a explicação já tem gente fazendo isso o que ela começou fazendo ela já está te dando um exemplo do seu corpo o que você pode ver o que ela quer com isso é isso que vocês estão fazendo ela quer que você assistindo esse vídeo já conhece será que eu tenho isso será que eu faço eu tenho vocês estão vendo tem N exemplos que ela podia dar aqui no vídeo para começar ela podia falar do arrepio que ela vai falar depois ela podia falar tem uma bolinha um furinho que a gente pode ter aqui em cima perto da orelha que é o vestígio das guelras do peixe algumas pessoas tem ela podia dar o exemplo da orelha mexer ou não ela podia dar N exemplos ela partiu para o do pulso que você pode olhar para baixo e tentar fazer enquanto você vê o vídeo isso não é por acaso ela está escolhendo qual é a curiosidade que mais tem chance de manter as pessoas assistindo isso aqui agora vem a explicação técnica ela não fez o contrário ela não começou com palmares longos depois ela falou você pode ver isso fazendo ela começou com você pode ver e se você topou continuar assistindo porque você está intrigado agora vem a explicação primeira intriga depois explicação o que ela fez para dizer que não tem diferença ela ficou só na explicação o que ela acabou de fazer ela falou não tem diferença na força como que ela o que ela está fazendo aqui para que ela pôs um artigo para dar autoridade para dizer de onde ela tirou esses fatos e ela já deu um pouco de moral usando um desenho anatômico para mostrar olha na nossa anatomia isso funciona assim já vem um ar de medicina de anatomia humana de como a coisa funciona quando ela entra no conceito não faz diferença ela joga o paper ali dentro e pega a sentença do paper nem falou segundo fulano segundo beltrano conforme estudaram ela falou isso não acontece assim e ela deu de onde ela tirou da maneira que ela achou que faz a maior explicação nem todo mundo vai entender que isso é um artigo científico e vai pegar essas coisas aí mas para quem entende de onde vem a informação como é o caso de vocês vocês já reconhecem isso e entendem porque ela pôs isso aqui na linguagem vocês estão vendo como ela vai respeitando a linguagem de cada coisa ela começou falando isso é seu aí ela mostra um braço mexendo aí ela fala da anatomia vem o desenho anatômico aí ela fala que não tem diferença de acordo com a ciência ela mostra o artigo científico aí ela fala que cirurgiões plásticos mexem aqui e ali ela já usa a foto do antes e do depois da cirurgia plástica para cada conceito que ela está dando ela está usando um pouquinho da linguagem daquilo e aqui ela está aproveitando os vídeos que tem estoque que você pode usar no seu vídeo eles provavelmente tem uma assinatura de algum banco de imagens e beleza quais são os bichos do banco de imagens que a gente pode trazer quem assistiu esse vídeo parecia um vídeo simples quando vocês assistiram não é um vídeo que dá para você começar a ver e falar beleza assistir até o fim e por aí vai dá para se a gente não estivesse aqui discutindo dá para reconhecer o trabalho que um vídeo desse deu para fazer como cada elementozinho dele foi escolhido a dedo para estar ali dentro e esse é um vídeo bem feito um vídeo bem feito é aquele que ele não parece que deu trabalho se parece é porque alguém quer mostrar que ele deu mas a ideia é ele fluir e a gente ir acompanhando sem perceber o que estão dando dá para ver de novo ela está comparando ela quer dizer em primatas isso e aquilo ela está usando que linguagem científica ela pegou um gráfico de um paper ela ilustrou colocou ali embaixo a fonte e por aí vai por que ela não deixou o macaquinho passando na tela porque ela queria comparar os bichos um com o outro e dizer se tem diferença ou não e ela já quantificou a diferença aqui para você se ela tivesse só passado um vídeo de cada bicho enquanto ela falava você não ia saber qual é a diferença de novo ela vai falar do músculo vem a linguagem anatômica só que nesse caso aqui vocês estão vendo que ela já está fazendo o contrário ela já te mostrou o que você fazia com o braço você já está conquistado você já está no vídeo agora ela pode dar o músculo direto e depois mostrar o fenômeno o músculo do músculo você já está construindo o músculo direto estão vendo como ela está construindo nesse outro aqui para não mostrar o paper era uma coisa que dava para ilustrar que podia caber um vídeo ela vai e faz um vídeo ela construiu um vídeo para explicar o experimento é uma pessoa parada lendo e aí ela está falando de um experimento que fazia um barulho perto do ouvido para ver se as pessoas detectavam ela reconstruiu isso ali para fazer de novo é como a gente fez no vídeo do feito para quebrar a gente fala de algumas coisas que são feitas para quebrar e aquelas que dá para demonstrar eu vou lá e faço demonstro mexo para poder mostrar isso no vídeo lembra de tudo que a gente discutiu até aqui eu estou querendo mostrar que evolução existe que isso é o consenso científico então eu vou ter que mostrar o consenso científico eu mostro o consenso científico nesse caso usando artigos mas para ficar um vídeo interessante eu vou usar exemplos também para ficar um vídeo mais bem explicado eu ainda vou pôr a anatomia em cima tem várias camadas nesse vídeo que estão trabalhando juntas para ela poder fazer isso o resultado disso tudo eu não vou pôr para vocês o vídeo todo desculpa é quase 30 milhões de views num vídeo sobre evolução escolheu bem o tema escolheu bem a abordagem fez um vídeo super didático que começa com um exemplo que começa de maneira leve e depois vai ficando científico e voltando esse aqui é um vídeo com várias lombadinhas de conhecimento tem uma lombada que é a primeira de como funciona o pulso depois tem a outra do ouvido aí tem a do arrepio depois tem uma outra que eu não me lembro qual que é mas ela explica também são vários pulsos ela está explicando e ela segue fica complexo diminui complexo diminui por aí vai tudo bem aqui? diga o fato como é que é? por que que o vídeo tem tanto dislike? chuta pra mim por que que você acha? evolução porque ela está questionando o que? evolução humana podia ser uma linguagem se ela estivesse explicando a ciência de por que que os gatos são estranhos e ela pegasse artigos mostrando por que que o gato corre derruba coisa porque ele vira o capeta de madrugada ou coisa assim ia ter muito like mas nesse vídeo aqui ela está sendo polêmica ela está falando que a evolução se aplica ao ser humano que a gente tem vestígios do que serve pra outros animais no nosso corpo e não tem coisa mais tensa pra quem tem o pensamento criacionista humano aí do que isso porque você está é, é fica à vontade pra ver os comentários tem gente xingando pra cacete inclusive podia ser pela linguagem científica mas dificilmente ia ter tantos like podia ser o pessoal que não deu like o dislike é por causa do pessoal que não está feliz com a explicação e isso pra mim é divulgação se ela estivesse falando com só quem curte ou só quem entende ciência esse dislike é um sinal de que esse vídeo furou um pouco a bolha e foi falar com mais gente inclusive gente que se incomoda diga tem um negócio muito legal assim no começo do vídeo tem isso né que é tentando mostrar pra gente desde o assim mostrando nosso próprio corpo porque tem esse detalhe que quando ela está falando tipo do músculo do orelha que o som do do negocinho sai no no esquerdo tipo você realmente tem um sinal saiu aqui foi isso que aconteceu sim esse é o negócio entendeu qual é o grupo que vai falar sobre a o filme fotográfico como ele funciona vocês já vão ter que se vocês quiserem seguir um pouco esse exemplo é mostrar uma câmera funcionando é mostrar o filme sendo revelado é encontrar uma foto que teve um problema de revelação pra falar daquilo não sei dizer como que vocês vão fazer então tá aí é mostrar mesmo se você vai falar de um conceito de como a câmera funciona abre dá errado dá certo conseguir fazer esse tipo de take que mostra aquilo acontecendo tem um valor enorme pras pessoas tudo bem aí? você quer colocar mais coisas do vídeo? você que gosta da não? como é que é o nome dela? como é que é o nome dela? Joss Fung você que gosta da Joss? ela trabalhou por anos escrevendo na National Geographic e na BBC ela é uma mega escritora e explodiu em vídeo com esse vídeo e explodiu em vídeo com esse vídeo mas a formação dela ela é jornalista se eu não me engano e ela se levou por muitos anos e fez o vídeo a imagem do a imagem do músculo nas duas mãos foi parar em revistas blogs quer dizer repercutiu bastante muito é um vídeo hiper popular é um dos mais populares tem de divulgação mesmo vocês estão vendo o trabalho que dá vocês estão vendo quanta coisa envolvida repara nisso isso pra mim é muito marcante como pra cada coisa que ela vai dar ela tá usando a linguagem daquele meio anatômica ela tem o desenho anatômico ela tem o corte histológico é estética ela tem a foto do cirurgião plástico lá do antes do depois é o bicho tem o take do bicho é o efeito no corpo tem a pegada do corpo cada um deles tem uma linguagem própria tudo isso misturado dentro de um vídeo só pra ficar fluido pra ficar natural e essa construção de ver um exemplo depois do outro depois do outro por isso também tanto dislike que é um vídeo envolvente mesmo que a galera vai ficar e que vai mexer com elas é difícil um vídeo só científico um vídeo puramente científico que só fala com a comunidade científica não tem muito dislike é um nerdologia difícil de nerdologia ter dislike porque quem tá vendo é quem é da comunidade ali dentro eu começo a perceber quando a gente estoura uma bolha quando começam a vir uns comentários aleatórios tipo o vídeo da jararaca ele foi super bem de like dislike e retenção uma retenção de quase 20 minutos enquanto eram os assinantes do canal mas como é um vídeo sobre cobras e tá caindo em playlist de quem gosta de cobras e outras coisas começa a vir uma galera que claramente não é quem eu falo então a retenção do vídeo caiu pra 13 minutos diminuiu o tempo que o pessoal fica até o fim começa a aparecer uns comentários tipo quem é esse cara que que é isso não deixa ele saber disso mal sabe ele o que vem pela frente não, eu tenho um comentário em moldurado tenho um comentário que é o cara que falou eu defendia a destruição do Instituto Royal e mudei de ideia por causa desse vídeo essa foi a única conversão que eu fiz tem uma outra mas que eu não me gabo muito porque é religiosa que é o cara que virou e falou eu acreditava eu tinha medo do capeta no vídeo de paralisia do sono mas agora que você me explicou eu não vou mais pra igreja eu falei ele estava indo pelo motivo estava indo pelo motivo errado claramente tem outros motivos muito bons esse não precisava ser um deles mas eu não sabia dessa não foi hoje essa daí foi hoje é? rapaz eu não vi tá aí não, vamos ela quer destruir exatamente não vou fazer então, mas tem certos sinais e certas coisas que literalmente afastam as pessoas por causa disso isso é deliberado no nerdologia consciente e um esforço enorme em cada vídeo eu não quero mandar os sinais errados pra afastar as pessoas pra coisas que elas não precisam ouvir quem não acredita em aquecimento vai embora num vídeo sobre aquecimento beleza mas essa pessoa não precisa ir embora em outros vídeos ela tem que me ouvir todo vídeo ali é pensado pra isso tem sinais fortes que a gente pode dar que vão afastar as pessoas pode ser uma postura sua sem problema mas que eu tento evitar no canal justamente pra conversar com essa galera já veio o fã falar comigo que eu claramente não compartilho os valores com aquela pessoa mas que me assiste então diga nesse vídeo da jararaca foi muito proposital você ter colocado no final depois dos dois coisas de picos de dificuldade a parte da importância de ciência brasileira não não o ideal seria isso estar no começo porque quem vai estar mais assistindo mas se tivesse no começo as pessoas não iam fazer a ligação não acho que talvez as pessoas largassem porque é um pouquinho político que você falou no final não é totalmente político ele é totalmente político mas agressão ao governo não se você for pensar em termos de estratégia ele está no lugar errado porque só quem já é convertido ou quem já vê importância vai acompanhar o vídeo até aquele ponto mas é porque ele é um argumento que eu só tinha ele é uma conclusão que eu só tinha como dar depois de fazer os argumentos então não tinha como pôr isso em outro ponto do vídeo então assim dentro do aspecto estratégico ele está no lugar errado se eu tenho uma retenção média de 13 minutos agora por causa de quem assistiu o vídeo recentemente não estão chegando lá nem perto disso e mais gente precisava ouvir aquilo mas era um ponto que eu só conseguiria fazer depois de colocar os argumentos e por ser um tema tão carregado era um ponto que eu só poderia fazer de maneira que as pessoas não interpretassem isso mal depois desses argumentos então se você ver nos comentários tem muita gente falando nossa você conseguiu fazer um argumento político sem ficar pondo posições ou acusando ou apontando o dedo só que isso só acontece depois de uma discussão longa e por isso que é um vídeo tão longo também se eu fizesse um vídeo de 3 minutos falando isso eu não tinha como me explicar antes para chegar naquele ponto algumas pessoas podem ser convertidas com esse vídeo mas eu não acho que eu estou fazendo isso tudo não eu acho que eu estou falando mais com gente que já sabe que isso é importante e por isso ficou ali até o final mas é porque eu só conseguia falar aquilo nesse ponto em termos de de novo em termos de alcance não era o melhor ponto para isso estar não é como o vídeo de Chernobyl que eu começo explicando Chernobyl para depois falar de aquecimento a galera do aquecimento vai embora não quer se ouvir acusada dessa forma tudo bem até aqui? tranquilo? vai ser uma aula longa mesmo porque a gente está parando vendo os vídeos e discutindo já aviso para vocês daqui a pouco eu faço o intervalo vocês precisam me lembrar de intervalo que eu me empolgo gente e vou bom vamos lá então bom para chamar as pessoas por como o mundo funciona para chamar as pessoas por como o nosso corpo funciona para chamar as pessoas para explicar alguma coisa além do mistério uma coisa que a gente pode fazer é o bom e velho apelo a curiosidade estou elencando aqui os quatro tipos de temas que mais chamam a curiosidade das pessoas segundo esse ótimo review aqui da psicologia da curiosidade existem outras formas esse review dá vários deles eu estou querendo pegar só os principais e mostrar onde eles se aplicam tá? eu peguei os quatro pontos top quatro motivos para alguém ficar curioso é primeiro uma pergunta ou desafio já mostrei para vocês aqui um caso é o vídeo do do Smarter Every Day que a pergunta o desafio dele é como se esse botão funcionar já peguei a pergunta do Smarter Every Day que o desafio dele é como funciona a gota do Prince Rupert lá mas tem outros casos em filme por exemplo são os thrillers são aqueles filmes que são dirigidos para você saber qual é a resposta daquela pergunta por exemplo Memento o Amnésia alguém aqui já viu? Amnésia? você está o tempo todo assistindo o filme tentando entender quem foi que matou a mulher do cara é um cara que tem Amnésia Retrógrada ele só aguarda 20 minutos que aconteceu e depois esquece aquilo e o vídeo dividido em bloquinhos em que você vai voltando no tempo para entender o que aconteceu mas é o vídeo inteiro atrás da pergunta de quem matou a mulher do cara recomendo demais esse vídeo esse filme é muito bom super intrigante foi um vídeo que marcou a época não vou dar para vocês o spoiler do que é a resposta do mistério vale ver para entender é um filme fantástico não é um filme popular depois eu vou discutir com vocês o motivo do porquê a estrutura de narrativa dele mas é um filme que te segura do começo ao fim para você entender quem foi que matou a mulher do cara que é a grande pergunta que é o grande desafio para entender o que aconteceu quem fazia isso à torta e direita sabe fazer isso muito bem é o J.J. Abrams foi o que ele fez em Lost para mim até mais do que o necessário porque Lost foi só pergunta e mistério e esse eu vou dar spoiler para vocês para chegar depois e falar não, todo mundo morreu foda-se as respostas literalmente foda-se você prestou atenção até aqui foda-se só pergunta atrás de pergunta para te manter no mistério mas tem muito filme tem muita série que está o tempo todo colocando mistério novo para você tentar entender o próximo um que eu espero que não termine como terminou Lost muito é Dark está na Netflix assistam é mais ou menos a mesma coisa é o tempo todo você se perguntando por que aquilo é assim por que aquilo acontece como esse negócio acontece meu medo com Dark é ter um final como o de Lost aí eu vou virar Netflix do avesso vou embora desse mundo que eu não quero mais saber disso mas é é isso mistério, mistério pergunta, pergunta para você entender no próximo tem muita série que sempre termina um episódio na pergunta que vai ser respondida no começo da próxima você termina no cliffhanger o que será que aconteceu por que isso está aqui e vai para o próximo no caso do nosso tipo de vídeo já dei para vocês a dica é como do puzzle por que isso acontece que negócio estranho é esse o que está acontecendo aqui é uma receita direta outra forma de despertar curiosidade eventos com resolução incerta você já viu aquilo mas você não sabe como aquilo vai terminar exemplos de séries que fazem isso Stranger Things qualquer série de ação basicamente O Senhor dos Anéis o mundo mudou temos um novo problema será que a humanidade vai conseguir escapar você sabe que vai você não sabe bem como nem quem vai estar vivo até o fim e aí você vê para descobrir o que está acontecendo é meio que esse o negócio é difícil da coisa não dar certo no final mas Game of Thrones Game of Thrones é um que você fica não sei se vai cagaram as últimas temporadas porque desrespeitaram isso é óbvio nas últimas temporadas quem vai morrer e quem não vai e meio que não morreu ninguém importante meio que mas é isso é um evento incerto você não sabe como é que ele vai terminar você meio que sabe que a humanidade vai se salvar no fim mas será que o Tyrion vai estar lá será que a Dneris vai continuar será que o João vai morrer de novo ou não e por aí vai o João das Neves será que o João das Neves vai continuar outra ah exemplo para o nosso caso para vídeos de curiosidades ou coisa assim se você quiser listas são o típico caso de eventos com uma resolução incerta top 10 situações top 10 filmes top 10 vídeos top 10 isso você sabe o que vai ter ali dentro você meio que sabe o que vai ser citado mas você não sabe qual é a ordem qual vai ser o mais importante que justificativa que vão dar e você acaba acompanhando e não é à toa que todo mundo sempre põe o topo da lista no fim do vídeo que é para você ficar até o fim do vídeo para entender o porquê e ficar puto com quem fez o vídeo porque está errado não é o que você quer não é o que você concorda o Watchmodo o Nerd Office qualquer vez que eles vão viajar e não podem ficar fazendo vídeo ou vão fazer vídeo de gaveta que é aquele vídeo que você guarda e põe no ar quando dá top 10 qualquer coisa que dá certo a galera assiste até o fim e fica curioso não fiz isso no canal até hoje mas é uma coisa que dá para fazer por exemplo na Nerdologia tranquilo 10 personagens mais fortes 5 personagens mais fortes 3 personagens que matavam Superman 52 animais top 50 mas aí é para segurar a gente por meia hora muito, muito muito muita maneiras de cozinhar o ovo eu juro, gente 50 eu fiquei nesse estado eu também não vou é, lista agora é a lista de 50 tem um cara que faz ele começou com listas de 10 hoje ele faz listas de 50 de 80 meu Deus tem retenção, você acha? tem, tem senão ele não estava fazendo senão ele não estava fazendo mas é é é como o TierZoo quem não assistiu o TierZoo recomenda demais ele começa com uma lista você sabe do que vai ser a lista mas você não sabe por que ele vai dar os motivos para cada coisa estar no lugar top 50 vídeos ovos cozidos você sabe qual é o resultado do vídeo o ovo vai cozinhar eu espero mas você não sabe bem quais são as formas de fazer e por que entendeu? assim tem o tipo de fazer um ovo ou um bife tem uma série entendeu? de cozinhar as coisas sem frango e aí dá um review tipo humm assim você cozinhar seu ovo no micro-ondas eu recomendo muito porque ele não fica bem são eventos com uma resolução incerta mas que a gente já sabe o que vai acontecer né outra forma de despertar a curiosidade das pessoas viola a expectativa delas vou dar um exemplo clássico Jurassic Park você não espera dinossauros andando na terra é basicamente isso de onde eles vieram o que vai acontecer tudo isso vem depois de você descobrir que tem dinossauro na porra do parque mas essa é a coisa que chama atenção um exemplo bom de violação de expectativa o Dustin deu no vídeo dele ele pega a gota bota em cima do metal martela e mostra pra você que aquilo não quebra tá violando a expectativa de que um vidro se espatifa normalmente e depois ele te mostra que quando o vidro quebra ele também viola a sua expectativa é porque ele explode na tua mão é um fenômeno que a gente conhece mas que tem um desdobramento diferente por causa do que vai acontecendo ali exemplos de filme também Pacific Rim que é um excelente vídeo qualquer filme que tem monstro tomando um tapa na cara de um transatlântico é um excelente filme mas a violação de expectativa é existem monstros no mundo porque o que eles estão fazendo aqui é isso é pegar o banal e fazer uma coisa completamente diferente com o que está acontecendo ali se vocês forem fazer um vídeo de divulgação e puserem um gorila tomando um tapa de um transatlântico na cara é um vídeo que vai estourar com certeza já adianto pra vocês e o outro tipo de curiosidade é alguém sabe de alguma coisa que a gente não sabe e isso vai ser explicado no final quem foi que matou quem foi que fez como que isso acontece assim tem várias séries que estão mostrando alguém que sabe aquilo por exemplo o Corpo Fechado tem o Homem de Vidro que sabe de alguma coisa que ninguém mais sabe lá dentro que é o primeiro filme da série toda da trilogia toda que acho que nem era pra ser trilogia mas né começou a aparecer o universo e trilogia o cara falou vamos emendar e responder o primeiro como é que é o nome dele o Shyamalan é o primeiro filme do Shyamalan ainda é da época que o Shyamalan fazia o spoilerzinho o spoilerzinho não o plot twist no final pra você descobrir mas é alguém sabe de uma coisa que você só vai ver no fim o que é e pra dar um exemplo recente de uma série muito legal que eu recomendo bastante Umbrella Academy nesse caso aqui por exemplo o garoto que viaja no tempo só ele sabe o que aconteceu e como é que as coisas dobraram e o que você vai vendo durante um bom trecho da série um núcleo inteiro de explicação que nos quadrinhos é a primeira é o primeiro ano da série é o que aconteceu quando ele viajou no tempo é que Umbrella Academy vem dos quadrinhos a adaptação dos quadrinhos do vocalista do My Chemical Romance e do Gabriel Bach que é um artista brasileiro Gabriel Bach é né e era uma série de quadrinhos a série da Netflix condensa três anos dos quadrinhos três temporadas dos quadrinhos a primeira temporada é o plot do tempo da viagem no tempo a segunda é os caras vindo atrás dele e a terceira acho que é da da Zero e eles juntaram os três em uma temporada da série mas ficou muito boa mas é basicamente isso tem gente lá que sabe o que está rolando e você não sabe o que está acontecendo e vai ficando até o fim para tentar entender o que essa pessoa sabe que você não sabe basicamente isso recomendo bastante a série para você ver por esse tipo de coisa também é outra coisa muito interessante se você não quiser despertar a curiosidade das pessoas é contar uma história comecei contando a história para vocês aqui do Panetone e do Chocotone primeiro para dar um bom senso para quem gosta de Panetone vocês estão errados e segundo para mostrar que histórias servem para alguma coisa e a gente pode contar muitas coisas com elas falei do livro para vocês o Science of Storytelling basicamente o livro inteiro é falando de como fazer isso vou recomendar um outro livro em seguida mas para dar um exemplo eu vou tocar esse vídeo para vocês verem aqui quem assistiu aqui o Blue Planet 2 da BBC quem assistiu pouca gente então vai fazer o que eu queria fazer qual? ah iguana versus cobras de cara já vou adiantar para vocês Planet 2 Planeta Terra 2 essa série da BBC foi a série deles que mais foi visto é o documentário mais assistido no mundo foi o documentário da BBC mais assistido ganhou audiência suficiente para virar o documentário mais assistido parte é por causa da pornografia científica os caras usaram câmeras e técnicas e situações que ninguém mais no mundo faz o David Attenberg participa do desenvolvimento de equipamento de filmagem ele cria demanda e depois os caras fazem o equipamento que faz aquilo de verdade ele tem muita coisa da BBC que ele fez o pessoal produzir o equipamento que filma aquilo tipo tem uma lente que o pessoal criou que é uma lente super pequenininha comprida para cacete com uma distância focal enorme e super curta na ponta e não sei o que porque é a lente que ele usa para enfiar dentro do formigueiro do cupinzeiro para fazer isso não tinha muita gente tentando enfiar uma lente dentro de um formigueiro ou cupinzeiro antes para precisar de um equipamento desse foi ele que fez tem equipamento estabilizado de helicóptero para filmar perseguição de bicho foi ele que fez a demanda do gimbal e das coisas para os caras envolverem então tem muito mérito da técnica também a BBC as séries os documentários do David Yettenberg são séries que tipicamente rompem a barreira técnica e desenvolvem novas técnicas para fazer aquilo para contar uma história mas isso é o que ele faz no dia a dia dele então esse mérito ele já tem nesse caso aqui ele fez uma outra coisa com a série que fez ela ser muito assistida eu espero que vocês reparem tem 60 anos isso tem um vídeo da Fox que explica a história dos cílios e até 60 anos de experiência é é como a Netgeu fazendo qualquer coisa é quase um século de fazer isso então essa parte beleza saber filmar chegar na situação encontrar os bichos fazendo aquilo e ter o equipamento certo para filmar e conhecer pesquisadores do mundo inteiro que descrevem fenômenos bizarros para serem filmados isso a Tenberg já faz eu quero que vocês vejam nesse vídeo aqui o que mais ele está fazendo nesse documentário que torna a coisa interessante a cobra vê movimento se ele não se mexer ele pode até escapar o que mais ele não se mexer Obrigada. Posso parar aqui? Não, não. Por quê? Não, já adianto. Morreu, acabou. Não precisa. Não, porque eu quero torcendo ele. Essa é a cena inicial do documentário. Ele abre com essa cena. Dá para vocês verem o que eles fizeram de diferente aí? É uma história, eu quero dois personagens. Começa com os... Vamos assistir de novo pensando nisso agora. Parece um começo meio tarantino. O começo te mostra a situação, o problema. É uma praia. Oi? Tem problema. O som faz parte do que eu vou explicar em seguida, mas sim. Funcionaria melhor para perceber no mudo, porque o som emociona e a gente não presta atenção. Ó. Eles já mostraram os dois personagens. As cobras e a iguana. Você já tem a situação. Aí ele começa a construir a tensão da situação. As cobras de olho. As inimigas vindo. A iguana lá. Agora ele está dizendo. A cobra enxerga, mas é só o movimento. Ele está criando a tensão. Se a iguana ficar quieta, não vai acontecer nada. Mas é óbvio que alguma coisa vai acontecer. Ó. Primeira coisa. Posso estragar essa cena para vocês? O que tem de novo nisso aqui? O que a BBC fez com o Planeta Terra 2 mais do que em outros documentários que fez ele explodir? Ela começou a contar histórias. Nada desse vídeo é um take único. Nada. Isso tudo é construído e amarrado de dezenas, centenas de takes diferentes. Aposto com vocês que essa iguana que a gente viu não é uma iguana. São 20, 30 iguanas diferentes em situações diferentes, em dias diferentes que eles filmaram para fazer cada pedacinho desse. Essa cena especial ela foi mega criticada na época. Em vários jornais, revistas e tal, pessoas que revistas e tal, dizendo que a BBC estava manipulando a construção do comportamento dos animais. Porque eles fizeram exatamente isso. Cada bicho que eles mostram é um bicho diferente. Não é um take contínuo isso aí. Isso aí é uma construção de vários takes com vários bichos, vários dias de observação. Eles foram lá e construíram. E eles sofreram uma crítica enorme por causa desse peixinho especial. Mas isso, a grande, se a gente faz assim, fica melhor. Esse som... Não é um comportamento, na verdade. Nesse som construiu a história de uma maneira diferente. Mais as pessoas mais conservadoras, mais divulgação, e quem trabalha com comportamento animal. Quem trabalha com comportamento animal, criticou que não era contínuo, não estava mostrando de verdade, mas na verdade a BBC tinha construído, sim. O que a BBC fez de novo com esse documentário? Uma novela. De verdade. Contaram uma história. Diga. Ah, mas tem uma coisa, tipo, você falou do que a BBC, tipo, recebeu crítica porque ela estava manipulando o comportamento animal e tal. Mas todo documentário humano faz isso. Tipo, documentário de pessoas que contam narrativas de herói com personagens principais, com histórias fechadinhas. Você tem uma coisa em algum livro que eu vi antes de começar a introduzir as coisas climáticas que fala justamente sobre documentário. Uma mulher que faz documentário para o BBC. Ela trabalhou anos para o BBC e ela tem o livro. Não é manipulado. Uma coisa é curada, outra coisa é manipulada. Em geral, documentários não são manipulados. Você não está simulando nada, não se simula e não se mostra, e não se faz construções de narrativa que não sejam coerentes com a narrativa principal. Diferente de um reality show, né? Diferente de um reality show, né? É diferente de um reality show. Então, documentário, documentário por si, é bem genuíno e não tem a inflação. Então, eu estava conversando com um amigo meu, inclusive, sobre isso mesmo, porque ele estava comentando que ele faz ideologia e eu estava tendo esse debate que não existe forma de você mostrar uma coisa em câmera que não esteja manipulando a ideia que você vai passar para o observador. Porque não tem como você... O aluno que você vai gravar, a música que você vai usar, a música que você vai escolher vai afetar o sentimento que a pessoa vai ter se trazendo. E aí, tipo... Sim, não. Alguma interpretação vai ter em seguida, mas, por exemplo, até ontem a BBC juntava dois takes, mostrava um bicho de um outro lado. Nesse caso aqui é construir mesmo a história. Essa iguana estava na areia, a cobra veio, ela fugiu, as outras cobras pegaram, ela fugiu das outras cobras, subiu na pedra e fugiu. Cada shot desse é uma iguana diferente. Vocês vão ver que algumas tem marca na cauda, outras não tem, outras na pátria, outras não sei o quê. As cobras que a gente está vendo não são as mesmas cobras e os sons que vocês estão ouvindo são todos adicionados depois. Então eu não tirei a trilha sonora por isso, porque cada som desse é feito depois e às vezes não é um som que o bicho faz, não é um som que a cena tem, mas eles colocam para não ficar uma coisa muda, distante. Então eu me perguntava por muito tempo como que eles puseram esse microfone lá. Não tem microfone lá. Isso é alguém com um saquinho de areia fazendo o xeque-xeque, batendo as coisinhas no chão para fazer o barulho. E outra crítica que a BBC recebeu foi por fazer sons que não, para deixar a cena mais rica, para fazer a coisa mais envolvente, mas que não são os sons que acontecem naquela situação. uma coisa é uma realidade, uma coisa é curar o seu e-lo-mação. A BBC faz isso, é apurado, mas não é simples, não é o real. Você quer curar o seu e-lo-mação. A gente fica, ela sobreviveu, várias dessas podem ter morrido, vai que aquela iguana que estava presa no meio das cobras morreu um pouco depois por causa do veneno e outras coisas, mas a construção final deles é a descrição de que ela fugiu da cobra. Isso aqui é uma cobra, isso aqui é uma iguana, aquela cobra já não é a que a gente viu antes. A câmera não virou para o outro lado, já é outra iguana, outro take. Aqui a câmera aproveitou a iguana passar para se deslocar, mas a hora que entrar o outro shot já é outro take. Isso daí já é outro take, outra cena. Essa é outra iguana, porque não tem ninguém lá atrás, segurando a câmera no contra take. Esse aí já é outra iguana, outra situação. Provavelmente essa é outra também. outro de longe, sem ninguém perto, já é outro take. Já é outro ângulo, esse perto do chão. Cada um desses de um canto. Diga. Tem gente que defende, tem gente que ataca. O maior exemplo disso é o filme Tubarão. sobre vilanização dos bichos no documentário. O filme Tubarão aconteceu isso. É um filme que vilanizou tão bem o tubarão que depois daquele filme teve bicho que foi quase extinto porque as pessoas começaram a matar tubarão à toa. E o diretor do filme, um dos produtores, o diretor não, um dos escritores, um dos produtores do filme, criaram fundos de proteção a tubarões por causa que eles fizeram com o filme. Tem gente que critica, tem gente que evita, tem gente que faz documentário mostrando do ponto de vista do predador ou de outra coisa para fazer diferente. E esse é um dos pontos que o pessoal falou contra o que a BBC fez aqui. Que ela deu personalidade demais para o que ela estava mostrando. Mas funcionou tão bem que foi o documentário mais assistido da história. O documentário interessante, assim? É. E apelo tem. Dá para ver. Está todo mundo aqui, eu parei no meio e falei assim, posso parar? Não. Porque a gente quer ver o fim do negócio. Então, assim, é aquela coisa, do que a gente vai abrir mão e o que a gente não vai fazer. Um argumento forte que eu dou a favor de fazer esse tipo de coisa, apesar de tudo, é o seguinte. Se quem faz documentário para mostrar coisa real não fizer isso, quem vai ocupar esse espaço e vai falar com muita gente é quem está fazendo isso por outros motivos. Então, entre a curácia e o alcance para um vídeo de evolução, eu hoje acho que é melhor ele ter alcance. Porque se ele não for feito para ter alcance, um vídeo criacionista vai ter esse alcance. Que vai distorcer muito mais e de uma forma muito mais negativa. Mas é esse balanço. Eu quero fazer um vídeo preciso que fala com pouca gente ou eu quero fazer um vídeo que erra na precisão mas fala com muita gente. Eu tendo a procurar mais esse outro lado hoje em redes sociais porque o que as pessoas escolhem em redes sociais é por clique. Então, não tem jeito. Então, enquanto quem decidir exibir isso ou não era um canal de TV que escolher com base na curácia, o meu vídeo ia passar em todos os canais de TV quer queira, quer não porque é um vídeo da BBC é acurado e tal. Quando vira as pessoas têm que clicar para assistir se eu não souber gerar o clique das pessoas quem sabe gerar vai passar a mensagem que quiser. E aí é onde a gente fica nisso. Por isso, inclusive as aulas todas do começo para discutir essas coisas. Diga. Uma das coisas que eles não vão perceber é que eles têm uma recortação de cobras caçarem iguais. Ah, não. Isso é um comportamento dessas cobras mesmo. É porque acontece de elas estarem em época reprodutiva eclodindo e aí elas caçam juntas ali. Mas isso eles explicam depois e até falam que é a situação. Essa é uma parte que o documentário não exagera. O que eles exageraram é esse comportamento mesmo do iguana versus ela e por aí vai. Diga. Eu tenho uma pergunta mas eu acho que tem nada que você está falando mas só por curiosidade disso. Como que eles fazem esses takes? Porque se eu for um lugar que tem estando de cobra primeiro que eu não estou lá. Eu sei que se você der um zoom muito grande na sua câmera vai ficar tremendo muitas vezes estão às vezes estão de longe com uma lente daquele tamanho super estabilizada. Vê a série. Nesse caso aqui em específico todo fim de episódio esse daqui esse também esse também eles mostram eles mostram vale ver no fim eles mostram como é que é feito o cara que passou seis meses acampado na montanha até aparecer um puto de um tigre ali e passar na frente dele mas foram seis meses para o cara ver o bicho passar. que a gente já observa o comportamento animal então eles também inventaram a borda porque eles precisaram de uma adaptação mas nunca sei se vocês veem o que eles observam é que gente que trabalha o comportamento animal tinha conseguido lá só levaram as câmeras e aí são os equipamentos que erratavam os drones deles são desenvolvidos os teios que eles tiram a água os primeiros quando eles começaram a fazer lindagem aérea na África era helicóptero o cara com a câmera no ombro só cinco anos atrás eles a BBC desenvolveu o drone com o gimbal para as brancas e as lentes que eles tinham para filmar nós estamos desenvolvendo isso para eles parte do apelo é esse os caras terem esse desafio mas eu recomendo porque em especial os mais recentes o Blue Planet esse aqui o fim do episódio são eles mostrando como é que as cenas mais difíceis foram feitas é super legal é tem uma câmera que eles põem no helicóptero que é um milhão de dólares só o estabilizador dela monstro para você não sentir o negócio tremendo e ficar essa cena retinha não, a BBC é pública por isso ela pode gastar com isso e fazer material de qualidade todo inglês paga o imposto para poder assistir TV e é um imposto diferente se a sua televisão é a cores ou preto e branco eles ainda tinham TV preto e branco até eu desligarem o sinal ano passado e esse dinheiro do imposto é o que mantém a BBC faz isso então a BBC faz coisas que não são comercialmente viáveis porque a grana deles vem de outra coisa vou só avançar mais umas duas coisinhas aqui a gente já vai para o intervalo então só para terminar essa parte aqui a consequência da BBC ter optado por contar histórias eles conseguiram esse apelo eles atingiram um público gigantesco essa reportagem aqui ainda falava de quando eles tinham nove milhões de views que foi quando eles eram o maior documentário dos últimos 15 anos eles passaram dos 12 milhões depois viraram o documentário mais assistido por uma margem bem larga perdão de todos durante a época ainda continua sendo visto recomendo entrem na Netflix assistam é um documentário muito bom de qualquer maneira e tem no finalzinho eles mostrando como é que eles fazem aquilo mas tiveram essas críticas por construírem histórias e por fazerem efeitos e situações que não são bem reais como sons e por aí vai porque exageraram mas conseguiram atingir essa galera toda e passar uma mensagem super forte no final sobre o papel do ser humano na natureza e o que a gente tem feito com isso se vale o balanço eu não sei dizer mas o meu pensamento hoje em dia está nesse se você não faz uma coisa que vai falar com essas pessoas outras pessoas vão falar com elas e passar outras mensagens não sei dizer o que vale ou não para dar um exemplo recente exemplo recente de exemplo pessoal no meu caso eu uso outras histórias para poder passar o meu conceito ali dentro então por exemplo o vídeo de Chernobyl foi bem esse o caso a série sobre Chernobyl estava super apelativa é uma série fantástica pegou forte eu aproveitei a história da série para poder enfiar aí no meio aquecimento global e falar sobre mudanças climáticas desastre climático na verdade inclusive era o termo que eu devia ter usado no vídeo mas o Nerdologia para mim é esse apelo fácil eu posso pegar histórias de outras coisas trazer essas histórias para em cima delas explicar o conceito que eu estou falando ali dentro depois eu vou falar um pouquinho mais do que a série fez para ser mais apelativa mas no Nerdologia é isso muitas vezes eu estou pegando uma história de fora para poder enfiar a minha explicação científica ali dentro e um exemplo do vídeo que a gente viu esse eu não vou tocar de novo porque ele é muito cheio de detalhes muita coisa e é longo mas é o Braincraft mostrando como o Lego ajuda as pessoas a verem primeira coisa é que nesse caso o foco do vídeo é a desabilidade da pessoa lembra a Camila Laranjeira falou que ela prefere colocar a pessoa com desabilidade como mais um protagonista e outras coisas acontecendo que não necessariamente a desabilidade dela nesse vídeo aqui ele foi feito especificamente para falar como pessoas cegas fazem para construir um set de Lego e o que ela fez para tornar o vídeo apelativo foi contar a história do Matthew que é esse cara que faz Lego e é cego então ela está usando a história dele para introduzir o conceito quem não viu o vídeo veja vocês vão ver que ao longo do vídeo ela coloca várias explicaçõezinhas põe animação põe stop motion para falar de tudo mas o primeiro grande bloco do vídeo os primeiros 5 minutos de vídeo sem nada sendo explicado é ela contando a história do Matthew e de como ela chegou nele e porque que ela vai falar de como ele faz o Lego ela está usando a história dele para poder explicar como é que funciona o Lego para poder explicar como funciona o cérebro para poder explicar como funciona a visão e a localização espacial das coisas do nosso corpo mas ela passa um tempo enorme contando a história primeiro para depois chegar no conceito marcado e para dar para vocês um caso hiper marcante que para mim é o maior exemplo do porquê que a gente tem que fazer isso o CDC americano que é o órgão de controle de doenças tem um núcleo lá dentro feito em pareceria com a universidade se eu não me engano a universidade de Southern California que é um núcleo de divulgação científica e o lema deles é esse aqui a TV tem poder a gente tem os fatos isso aqui ainda é da época que a TV tinha o grande poder e pelo menos a TV por assinatura nos Estados Unidos ainda tem muito poder e o que eles fazem é o seguinte a TV conta histórias melhor do que a gente conta o que a gente faz é prover os fatos para a TV para ela contar histórias mais acuradas e depois a gente mede o impacto desses fatos então o núcleo de divulgação científica do CDC nesse caso aqui não é o núcleo que faz conteúdo de divulgação não é o núcleo que faz vídeos é o núcleo que presta consultoria para a Hollywood fazer esses vídeos vocês entendem? eles pegaram alguém que já tem a comunidade que é a Hollywood e o que eles fazem é ajudar quem já tem a comunidade a passar uma mensagem mais científica ao invés de eles tentarem desenvolver esse alcance eles estão literalmente falando isso aqui no começo quem tem o alcance quem tem a comunidade é a TV o que a gente faz é prover os fatos para eles e uma coisa muito legal que eles fizeram é que toda vez que eles prestam uma consultoria para um filme para uma série para alguma coisa eles medem o impacto dessa consultoria antes e depois e para mostrar para vocês o impacto que uma história tem tem um artigo muito legal deles que é o seguinte eles fizeram uma consultoria para uma série para uma série não para uma novela falando sobre AIDS então isso aqui é quantas chamadas eles tinham para o hotline para o número de telefone de conscientização de HIV AIDS do CDC é como se fosse o número do SUS aqui que você pode ligar para perguntar se você tem HIV onde você faz o exame de graça onde você pode se tratar como que o HIV funciona e por aí vai esse número em especial se não me engano era um número para as pessoas ligarem para fazer agendar teste para descobrir se elas têm HIV isso aqui é o número de chamadas que eles têm por dia num dia normal isso aqui foi quando eles foram conseguiram um quadro no programa 60 Minutes que é o 60 minutos de entrevista falando sobre HIV teve um pouquinho a mais de visualização isso aqui foi quando era um dia de conscientização nacional de HIV nos Estados Unidos e foi o cirurgião geral fazer um anúncio público em TV do Senado lá falando pessoas testem para HIV teve um pouquinho mais de ligação isso aqui foi quando aconteceu o dia nacional de teste de HIV é quando realmente tem um pico é quando todo jornal toda revista tudo nos Estados Unidos está falando para as pessoas se testarem para descobrir se elas têm HIV aí eles foram lá e ajudaram uma novela que eu não lembro o nome dela agora a construir um personagem com HIV essa novela foi ao ar por uma semana foram oito episódios aliás o arco do personagem com HIV teve oito episódios esse pico de ligação foi quando o primeiro episódio foi ao ar e esse pico aqui no fim foi quando eles fizeram um anúncio para as pessoas se testarem depois do personagem descobrir que tinha HIV então eles construíram um personagem que tinha HIV mostraram esse personagem se testando descobrindo que tinha o vírus e depois desse episódio em que ele descobre que ele tem o vírus eles colocaram o mesmo anúncio que eles tinham colocado antes depois da novela e o número de chamadas foi muito maior porque as pessoas aprenderam via o personagem o que era ter HIV como que ele descobriu e aí elas se importaram o suficiente para ligar e querer saber sabe qual foi o fenômeno que fez o recorde de teste de HIV nos Estados Unidos em anos recentes foi o Charlie Sheen anunciar em rede nacional que ele tinha HIV é a história é a história de alguém contando o que passou por aquilo então se tem uma situação que eu consigo mostrar para vocês porque que contar uma história vale a pena é essa aqui isso aqui é o país inteiro falando de HIV o primeiro pico ali da TV é o país inteiro falando de HIV num dia e os dois picos que vem depois é um personagem de uma novela descobrindo que tinha HIV a história dele foi muito mais envolvente muito mais interessante muito mais mobilizadora para fazer as pessoas se testarem do que anúncio em rede nacional a semana inteira para o dia nacional de conscientização de HIV é isso é uma história tem com que se identificar mostra um caso mostra a atitude é que nem a história do panetone é muito mais marcante tem como a coisa acontece tem a situação problema tem a consequência tem o que fazer é muito mais exemplar do que um anúncio só ligue caso eu não sei por que que eu vou ligar não sei quais são os sintomas é uma lista de sintomas aqui foi o cara ele teve o hematoma no corpo ele começou a ficar doente ele passou por isso e aquilo eu consigo me relacionar com a maneira como ele pode ter pego HIV aí eu entendo a importância de eu fazer o teste é muito mais pessoal e essa é a importância de contar uma história no caso do break bed eu não sei dizer esse núcleo aqui do CDC é para garantir isso que quando for tratado na ficção vai ser tratado de um jeito realista e de preferência que passe uma lição para as pessoas nesse caso eu sei que foi uma escolha consciente da novela fazer isso de maneira que as pessoas buscassem ajuda não sei dizer se é o caso do breaking bad que é uma ficção mais longa e uma história contada de outra forma em cima daquilo que é um jeito realista 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 que é um jeito realista